Cine Especial Neste lugar, o Natal é uma grande festa Mas para esta estranha e divertida criatura, essa alegria é um verdadeiro horror Por isso, preparem-se, porque ele vai aprontar as maiores loucuras No Grinch E em seguida Eu acho que se trata de um terreiro, nunca Festa de Brindian Sem eles, não tem graça Reunir a família O primo Ed E os animais de estimação É o melhor presente que se pode desejar Pegue as frustradas de Natal com Jab e Chase Cine Especial na noite de Natal Após tela de sucessos